Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o assunto da peste negra. A gente sabe que a peste negra foi a maior epidemia que aconteceu na história mundial. Não só isso, como ela vassalou o mundo e assustou devido ao fato de matar de 3 a 5 dias em média as pessoas e as pessoas não conseguiram entender como parar essa epidemia. Ela começou em 1334, ela começou atingindo a Mongólia, o sul da China, matando mais de 5 milhões de pessoas. As pessoas assustadas, o que é isso? Comparar essa epidemia. Depois, 13 anos depois, em 1347, ela chegou na Crimeia, arquipélago grego, na Sicília e também em outras áreas. O ano depois, em 1348, ela atingiu o sul da França, em 49, a Itália e assim se desabrochando por toda a Europa. Estima-se que somente na Orente morreu em média 24 milhões de pessoas. Na Europa, um terço de sua população. A gente vê uma coisa bem interessante. O povo judeu praticamente não foi atingido durante a época da peste negra, a famosa peste bubônica. E na época, para quem estudou a história ainda mais a fundo, sabe que o povo judeu foi culpado. Um ótimo bote expiatório, na verdade um bote expiatório de todas as gerações, o povo judeu foi escolhido para ser o culpado pela peste negra. Por quê? Na época as pessoas levavam todos os restos, as coisas necessárias, jogavam nos rios, nos poços. E acreditava-se que os judeus levavam algo para envenenar os rios, as cidades, e só eles não eram atingidos. Logo, eles conseguiram solucionar o problema deles físico, de saúde, fizeram as pessoas morrerem e eles não eram atingidos. Por que eles não eram atingidos? Por qual o motivo científico? Qual o motivo que eles não tinham morte pelo povo? Óbvio que tinha uns judeus também que morriam, mas a maior parte dos judeus se tornaram intactos. O motivo é o seguinte, os judeus têm, ala ricamente, recebemos da nossa Torá, decretos do rei Salomão, por exemplo, e vários dos sariquim, que decretaram a la rot, leis judaicas, também diretamente da Torá, como por exemplo, o Mikre. Na época, se falar de banho não era algo tão comum, em 1300. Ainda mais em épocas frias, por exemplo, na Europa. Em 1334, 47, 49, os judeus, assim como hoje sempre, procuravam fazer o Mikve antes da reza. E o Mikve é uma forma de banho e higienização da pessoa. Anit latadai, que é a ablução, lavagem das mãos, antes de comer, depois de ir no banheiro, inclusive depois de coçar o cabelo, depois de tomar banho, depois de cortar as unhas. Não se podia usar, como por exemplo o costume de um judaico, a roupa de uma pessoa que faleceu. Logo, se aquela pessoa foi infectada pela epidemia e você não utiliza a roupa, você tem menos chances também de se infectar. Assim como também a cachote, o ato de comer caché, o abate da comida do animal, a higienização da comida, tudo de forma separada, especial, tratada, com carinho especial que a Torá nos ordena. Logo, quando a gente vê todas essas mitzvotas, esses mandamentos da Torá e rabínicos, a gente entende que o povo judeu estava intacto, estava protegido daquela peste negra. Mas a gente tem que lembrar também que em 1300, fazene tlata daim, antes de comer, carne caché, porque causa menos sofrimento animal, isso tudo era ridicularizado pela ciência. E ninguém entendia isso. Logo, o povo judeu, mais uma vez, foi o bode expiator, assim como também na Segunda Guerra Mundial, na Inquisição, gregos, romanos e por toda a história mundial. Mas, mais uma vez, a gente vê que quando a nossa Torá diz uma coisa que a gente não entende, saibamos que, vagalosamente, a ciência, com todo o seu lado primitivo, mas devagar e calmo, devagar e sempre, ela também vai chegar no dia que ela vai dizer, olha a maravilha da Torá, realmente a Torá disse isso e a gente tem que assumir, que coisa especial, como em 1300 eles sabiam disso, como pode ser, se a gente soubesse disso, eles poderiam ter salvo milhões de pessoas da peste negra. Mais uma vez, um grande show, uma grande demonstração de sabedoria, que ela só pode ser somente divina. Shabbat shalom e até a próxima.